Aí eu perguntei, você tem tapioca aqui? Perguntei se tinha tapioca. A mulher não entendeu nada. Oi, gente. Depois de 12 horas de viagem, consegui chegar aqui em Boston. Saí de Recife ontem, sexta-feira, às 4h30 da tarde. Fui para São Paulo. De São Paulo a gente esperou um pouco, pegou o avião, seguimos aqui para Boston, vamos para a Brasil Conference, participar aqui como palestrante. Hoje à tarde tem conferência nossa sobre educação, amanhã vamos falar sobre gestão e discutir aqui com os estudantes brasileiros que estudam no MIT, em Harvard, com um monte de gente legal do Brasil para falar sobre o presente e sobre o futuro. Estamos aqui acompanhados de uma galera boa. Cheguei aqui no hotel, estava pensando que tinha tapioca, né? Vi ali uma chapa, mas era de omelete. Isso aqui foi... Aí eu perguntei, você tem tapioca aqui? Perguntei se tinha tapioca. A mulher não entendeu nada. Eu fiquei com um pouco ovo. Eu sei que com isso eu não ergo, mas tapioca é muito melhor.